Música Nessa rima que eu faço Pra fazer, tiro o chapéu Depois pego a caneta e escrevo no papel Que o Rota é decente Equipe boa e excelente Não tem outra a sua altura Continue com o seu trabalho Valorizando nossa cultura Música Tá preparado aí? Então seja bem-vindo A charmosa Serro Coral Música E é pra lá que a gente se desloca agora Em um veículo adaptado para este fim Música Bom, nossa expedição tem a primeira parada Essa aqui é a comunidade Serra Verde Não é isso? Serra Verde Quando eu vou no nosso guia mais uma vez Acho que o pessoal de casa deve estar lembrado Foi você que nos apresentou A nascente do Rio Potentinho Né? O orgulho de serrocorado aqui com vocês Muito grande Principalmente agora Nesse momento Que estamos no período de inverno E a água se torna mais abundante E essa paisagem toda Bem verdinha aí Contribui muito Pra melhorar a nossa Autoestima, né? Autoestima do Autoestima da Todo mundo aqui Melhora quando começa a cair essa água Água é sinal de esperança aqui pra essa região Com certeza Essa é a nossa primeira parada Isso aqui faz parte do Geoparque Seridó, né? Toda essa geodiversidade Esse geocítio aqui dessa região Faz parte do Geoparque Seridó Que vem fomentar bastante Essa é a nossa realidade Principalmente na parte turística E no desenvolvimento dessas localidades Bacana Nessa expedição hoje A gente vai encontrar o Ketan A gente tá aqui nessa primeira Nessa primeira formação rochosa Você já tava explicando pra gente Esse afloramento aqui Que a gente encontrou A gente vai encontrar Vai ter pintura rupestre Formação rochosa Pedra do nariz Pedra do tubarão Conventes Capelinha do milagre de Cade Cício Entre outros paisagens aí Que a gente foi descobrindo Nessa nossa Nessa nossa Nessa nossa expedição É assim como eu tô chamando Bom É muito rico O Serro Corá tem Muitos atrativos turísticos Principalmente pra quem é fã de aventura Do ecoturismo Da natureza É uma infinidade de coisas Que a gente vai encontrar aqui E eu tenho satisfação pra apresentar Pra você que tá aí em casa Toda essa beleza Que faz parte Que eu não conhecia Não fazia ideia Que tem tudo isso Aqui é meio que o coração Do Geoparque Né? Do servidor Com certeza Principalmente pela nossa formação Não há altitude Chegamos até 740 metros Nascentes do Rio Potengi Vago Vulcânico Escrição Rupestre Tudo pra poder disseminar o nosso turismo Principalmente no interior do estado Que anda um pouco ainda Há passos lentos Há passos lentos, né? Há passos lentos Essa aqui por exemplo Essa aqui por exemplo É um belo exemplar Um pouquinho de água Mas a água cresce muito mais Né? Essa marcação que a gente Tá vendo aqui É onde a água chega Até onde a água chega Dá pra tomar banho aí? Tranquilo É só Querer tomar banho Chegar aí Mergulhar aí Só que tem que ter cuidado Porque ele é um pouco É acentuado Ele não é profundo É Assim De forma reta não Ele é bem diagonal Até chegar próximo A parede de pedra Bacana Eu tô vendo Esse paraíso todo aqui O pessoal que tá em casa Tá vendo também Quer chegar aqui Ver o acervo Coral Quer conhecer isso aqui Como é que faz? Ou procura Os condutores locais Os condutores locais Ou se de repente Tiver hospedado Em alguma pousada Entre em contato Como proprietário E a gente vem Todo mundo sabe indicar Como é que chega aqui Isso aqui é muito bacana A gente mostrou Uma parte do ecoturismo Essa pedra do nariz Que é curiosa demais Mas aqui tem pintura rupestre também Um atrativo É ecoturismo pedagógico Pois é E principalmente A história dessas inscrições Rupestre Principalmente aqui no Ceridó Tem toda a história No Brasil No estado E a sua Pintura rupestre do Ceridó Tem suas peculiaridades É longe daqui? Não É bem próximo aqui Tá aí É uns 300 metros Então tá Então vou dispensar o banho Porque a gente tem muita coisa Ainda pela frente Vamos ver essas inscrições Eu peço Vamos embora Quando vejo a tua luz acesa Reacende em mim Uma ponta de esperança Um desejo de criança De amar De ser feliz Vem neguinha Vem pro meu aconchego Quero ter você comigo Ser somente o teu sorriso Ser o teu paraíso Teu amor O teu bem querer Vem me dar tua mão Aqui onde a gente vai encontrar agora As inscrições rupestre A gente chegou aqui Depois de uma caminhada rápida Acho que uns 300 metros De onde a gente estava 300 metros O que a gente vai ver aqui A gente vai ver Como eu tinha falado pra vocês Das inscrições rupestre Principalmente da subtradição seridópica Então o que a gente vai ver aí A gente vai ver Rituais Cerimoniais Animais Que existiam na região Que na verdade Esse local aí Era um local onde Não era um local onde eles moravam Mas era um local onde Eles iriam deixar Suas marcas Que como vocês podem ver É uma gruta E essa gruta Tá protegida do sol Da chuva Só não do vento Então eles fizeram Que é pra essas inscrições Puderem pendurar O maior Quantidade de tempo possível É uma gruta Só não é uma caverna Porque não é uma passagem É só um local que tem Mas um fato Curioso E específico Dessas inscrições Que a gente encontra Aqui no nosso estado A gente já viu aí Carnauba dos Dantas Em Sítio Novo Também tem E parelhas Tem também E em todos esses lugares As pinturas geralmente Estão num alto Num lugar que dá pra ver Toda a região E protegidas Aqui é diferente Aqui já é como se fosse Um lugar De um ritual Que acontecesse alguma coisa É um lugar totalmente protegido Uma gruta mesmo Como se fosse uma oca Então é algo específico Que só encontra aqui E vale a pena visita Aqui embaixo A faca já vai estar Toda representada Aqui que já sofreu a degradação Do homem Acendida por giz A gente associa muito A magaça O corpo bem comprido O bico Aqui mais pra frente Com essa parte Bem mais alargada A gente associa É os querônios Cagados Tartarugas Que existiam na região Mais pra frente A gente pode ver aqui A imagem mais semelhante É um cachorro Mas na verdade Pode ser um guaxinim Esse aqui cheio de perna De mão aqui E esse desenho aqui A gente tem que analisar todinho Tem razão de ser o que? Algumas pessoas dizem Isso é um oeste terrestre Isso é um povo É uma aranha Mas na verdade Isso aqui é um ritual De incineração da tribo É um homem com o outro Nos braços Sendo arremessado De um penasco E aqui o fogo Vai fazer a sua parte De incineração A gente observa aqui Que há uma Uma diferença de cores Tipo como se Uma fosse mais vivas E outras estivessem mais Apagadas Isso aí É passagem de tempo? Tipo Há várias gerações Que De tribos Que se passaram por aqui Que fizeram essas inscrições Ou é o tempo mesmo Que agiu E apagou algumas E outras não? Não Excelente a observação Tudo isso A gente A gente tanto pode levar Por esse sentido Porque até os primeiros Habitantes Eram nômenes Então Aqui Como eu falei pra você Era como uma espécie De escritório Um vinha Uma tribo vinha Deixava aqui Essas inscrições E a outra vinha E decodificava Sabia que aqui existia E já deixava também Sua marca Para as próximas gerações Tanto isso Tanto isso que você falou Pode ocorrer Como o processo De erosão do tempo Do intemperismo O vento Mas essa sua Foi a melhor observação Que pode ter feito Até agora E aqui você consegue ver O corpo de uma figura Feminina Com um cocá Isso representava A hierarquia da tribo E infelizmente Aconteceu Isso Esse coração Que foi feito Já por pessoas Até vinha daqui E acendendo ele Com um giz E das inscrições Dos nossos antepassados Nós pegamos o carro Para seguir ao próximo Ponto do roteiro No caminho O futuro vai passando Personificado Nas crianças Dessa comunidade Se deslocando Para o colégio Da região E nós chegamos Aqui na casa de pedra Nosso amigo Rony Fon Já está em cima Rapaz Está só na janela Nos guiou até aqui E eu estou aqui Com um convidado Vou dizer assim Não vou dizer que é convidado Porque você é um anfitrião Com meu amigo Lamparina Lamparina, como é teu nome mesmo? Filipe Filipe Passa um pouco a gente Quando a gente fez aquele Especial sobre o rio Poterjig Começamos aqui na tua terra Você é cordelista, né? É, poeta cordelista Poeta cordelista Aqui da Da Parabéns Da Cista de Ceridó Da Cista de Ceridó É Vocês inspiram cultura, né? Bastante Vocês tem Bastante cultura aqui Na nossa cidade É um atrativo para a cidade Além desses atrativos naturais Que a gente tem Tem um atrativo cultural também Que aqui O Felipe faz Junto com o pessoal Você não trabalha sozinho, né? Tem um pessoal também, né? Que faz aqui Eu trabalhava com uma equipe Chamada no bode da séria Só que por causa de alguns motivos O grupo terminou mais O nome é na rocha Mas o nome é na rocha Mas o nome é na rocha E o nome é na carreira só É, carreira só Bacana, bacana, raparinho Esse lugar aqui Esse lugar aqui a gente já conhecia? Já Tá em casa Casa de pedra É fabuloso Pra o pessoal poder entender Isso aqui tudo Não tá seguro por nada Tá só Como a gente dizia Constituição civil Tá só no balanço Incrível Incrível assim É realmente encantador Isso é o que a gente encontrou aqui Mas vamos fazer o seguinte Vamos pro intervalo Pra gente poder beber água Descansar E a gente volta daqui A gente vai pra onde? Vai pra onde, ônibus? Daqui? Conventos Conventos? Tu conhece? Conhece também lá Conhece o que tem lá O que a gente vai encontrar lá? Bastante pedras bonitas E galas bacanas pra gente Explorar, vamos lá É, mas antes da gente ir Quero ver essa aí Pra gente poder Ir pro intervalo Com a rima sua Pode ser? Pode ser É, como eu sou nordestino Arretado E amor do meu nordeste Eu descrevi um versinho meu Onde eu disse Sou a rapa da panela Ubu do Ibuzeiro Sou matuto Sou vaqueiro Sou gibão E sou acela Sou a brecha da janela Onde vejo o sol nascer Quem quiser pode dizer Que sertanejo é sofrido Mas o nordestino Assumido Com muito orgulho de ser Sou vaqueiro A boiador Sou acerto E o sofrimento Sou a carga do jumento O matuto trabalhador Mas sou do povo Que não sabe ler Sou nordestino Assumido Com muito orgulho de ser É isso aí O Rotater TV Volta já é rápido mesmo Viu? Sai daí não O roto está de volta E agora vai a minha rima Eu aprendi nesse instante Com o poeta Lamparina O rapaz tem talento Nós estamos no convento Que é a beleza nordestina É Esse aqui Conventos Conventos tem esse nome Por que Univum? Conventos Porque nós estamos Em uma região de altitude De 640 metros E está bem acentuada Em relação às outras serras Então o vento bate bem mais forte E aí o pessoal Conventos A gente foi para o intervalo O pessoal ficou aí na rede social Volta lá Vai visitar os religiosos Agora Conventos Conventos Porque tem ventos Não é isso aí Isso aí Aqui paga uma taxa Para entrar O pessoal que vem aqui Então você tome nota Quem está em casa Para visitar esse lugar Aqui é uma taxazinha simbólica De preservação 2 reais Que se paga E a gente vai conhecer agora Vamos desbravar Lamparina vai com a gente também Conhecer os conventos Aqui em Serro Corá Vamos embora Ô A gente chegou aqui Numa parte aqui Comando Como você estava contando aqui Agora a gente vai passar Na pedra do pecado Porque qualquer arranzinho Que você piscar nela Já significa um pecado Que você tinha Ah é Então tá Então vou me preparar Por favor o poeta primeiro O poeta que é maguinho Né É É Mas tá mais perto Deus Vai lá meu filho Passe aí Não Ele não Foi Foi a mupa Foi a mupa Foi a mupa Bom Agora sou eu Que vou passar nesse negócio Vamos ver se eu tô Se eu tô com pecado Como é Tem estratégia aqui Pode Pode se abaixar Não Não Você tem que passar em pé Tem que passar em pé mesmo A pedra mesmo no gogo Já tá dizendo Se pecar Já fica o gogó rasgado Ah é É Bom A resposta bateu Rapaz Pelo amor Foi a roupa também Foi a roupa também Passei com louvor Que assim Só raspa um pouquinho Tem que pecar Que eu não sou Deus santo Tem que passar assim rapaz Tem que passar assim rapaz Ó Ó Tá vendo Tá sentado Tá gordinho Ó Mas olha rapaz É Tô dizendo E a gente tá agora Um dos lugares Um dos lugares mais bonitos Do nosso passeio Na verdade Isso aqui já tá descoberto Há bastante tempo Agora que o turismo em Serro Coral Começou a se propagar A partir de 2001 É como você pode ver Aqui é uma região Muito propensa Ao turismo de aventura Tem Se a gente for Analisar aqui Dá pra fazer Vários tipos de atividade A gente fica olhando Pra as pessoas Dizendo Aqui dá pra fazer Um rapel Aqui dá pra fazer Uma tirolesa É Uma escalada Em alguns lugares Tem um arvorismo Aqui vai ser como? Pedrismo Pedrismo É Pedrismo Bacana Mas o pessoal Que tá vindo Pra estudos Grupos escolares E tudo Esse pessoal Tá vindo nos últimos tempos Né Pra cá É Nos últimos tempos Principalmente Através Principalmente Das mídias Né Os programas Divulgam bastante Principalmente O de vocês O Rota Que faz um belíssimo trabalho E Principalmente Naquela Serra Verde Nascente do Rio Potengi Onde Vem aumentando A cada ano Vem aumentando O número de pessoas Que visitam Principalmente Pro turismo pedagógico E o turismo de aventura Turismo ecológico Enfim Essas potencialidades Que nós Temos aqui Isso é bom Porque tá Fomentando novos Condutores de turismo Né Aqui na cidade Exatamente Daqui a gente vai pra onde? Daqui a gente vai pra Capelinha do Milagre De Padre Cício Pra quem não tem as crenças populares Ainda que não acredita em crenças populares Vai ver uma história Real E o fato Onde realmente aconteceu Essa história Desse milagre De Padre Cício Bacana Lá é o ponto final Da nossa expedição Por aqui Mas antes da gente ir E ficar com esse visual todo Um versozinho aqui Do nosso poeta Vai lá Nessa paisagem bonita Eu vou fazer um verso Sobre saudade Onde eu digo Palavras de sete letras Que a mente Nos invade Tornando um sofredor Coração Fica a metade Pra viver Não tem ação Sua vida Vira ilusão Por conta Da saudade Mexe com o sentimento Sem dó E sem piedade Chega Devagarzinho Maltratando De verdade O nosso pobre Coração Deixando nós Na solidão Essa palavra Saudade Saudade É a luz viva Que reflete O passado Seja de algum parente Ou por quem Foi amado Saudade É o momento Que mexe com o sentimento No coração Será lembrado Saudade É como o amor Pois nunca para De crescer Saudade É um vazio Que é difícil De descrever Saudade É o momento Que mexe com o sentimento Que todos irão viver Termino esse meu verso Falando bem à vontade Quem nunca se lembrou Ou amou De verdade Eu digo com prazer Que não sabe o que é sofrer Por conta Da saudade É Valeu Pois é O turismo religioso Também tem vez Por aqui Na comunidade Manjericão Essa pequena capela Guarda a história De um poço Que foi construído Em um momento Muito difícil De escassez Total de água O dono da fé Que achou água Nesse chão É o Antônio Eloy A água existe até hoje E sua história Permanece viva Na região Aqui segundo as informações Dos populares Que a gente conseguiu apurar É que Por volta de 1914 Toda essa região aqui Passou por uma grande seca E daí Como não existia mais água Também não existia Açudes Ou barreiro O morador dessa região Conhecido mais como Geraldo Se deslocou até o Juazeiro Para pedir morada A Padi Cis Daí quando ele chegou lá Pediu morada A Padi Cis Que aqui já não tinha mais condição De conviver com a família dele Com as pessoas Que moravam aqui O Padi Cis disse O posto conhecido como Posto de Jacó Que foi já nomeado No passado recente Pelo padre Isso hoje é um ponto de visitação Aqui né Com certeza E de muita fé popular Crença popular né Afinal de contas Ele está aí com 102 anos E nunca secou Como também Esse foi um dos pedidos De Padi Cis né Se lá der água Lá você nunca nega Em água a ninguém E é do mesmo jeito E assim é feito Há mais de 100 anos Há mais de 100 anos Tem até esse fio aí Com essa bomba aí Que enche E sobe lá na caixa E desce aí Para abastecer Algumas casas da região Bacana Ali tem uma igrejinha também né Sim Aí isso aí já foi Já foi Inclusive foi Para Nossa Senhora Perpétuo Socorro Por ele ter Conseguido esse objetivo De ter água aqui Ele fez essa igrejinha aí Em homenagem E para as pessoas também Ter seu ponto de fé E oração Muito bacana Muito bacana mesmo A gente contar essa história Mostrar esse lugar Que também A gente falou hoje Do turismo de aventura Do turismo ecológico Do turismo pedagógico E agora a gente está mostrando O turismo religioso Que também tem aqui Completo Tem tudo aqui Muito bacana E não só tem isso Que a gente mostrou aqui No Rotter TV não Você que está vendo aí Serro Corá Tem uma infinidade de coisas Tem aquela parte Que passa do rio Potengi Que tem o escorrego E tal Aquilo que a gente mostrou No programa especial Isso tem ele também O pessoal está podendo Rever essas imagens agora A gente fez imagens aéreas De lá Muito bacana Tem também Um passeio de búfalo Por sinal É no hotel lá Que a gente está hospedado O pessoal está vendo aí Mais de uma aventura Em cima do búfalo Tinha państwa Tinha 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 Tinha